Só que a China tem uma outra agenda e hoje ela está em choque. Esse pessoal do Foro de São Paulo não quer ser uma colônia total da China. Eles querem mandar aqui no pedaço, topa fazer comércio, mas impede igualdade. E está tendo uma mudança na forma e no comportamento do Foro de São Paulo. Não é a mesma coisa. Terrorismo. Teve aí um desmonte de um atentado terrorismo que aconteceria em São Paulo. Eu já falei. A hebraica é um alvo para o terrorismo gigantesco. É um alvo muito interessante para o terrorismo do Hamas. Porque você mataria aí, sei lá, uns 5 mil. Num feriado judaico, quando se reúne lá, mata 4 mil. É um número gigantesco para matar de uma vez. Ou com carro-bomba, ou com arma rifle de assalto e tal. Só que eu acho que se tiver um atentado desse, vai atrapalhar o fluxo de drogas pelo Porto de Santos. O Hezbollah, o Hamas, foram recebidos pelo governador do estado de São Paulo, com o tapete vermelho. Todo mundo sabe quem são os caras do Hezbollah no Brasil. Foi o Hezbollah que foi recebido do tapete vermelho. O Palácio dos Bandeirantes. Então, assim, meu, tem uma conexão muito grande com o topo. A chance disso ter algum grau de vazamento do próprio Hezbollah para, ó, tem uns malucos aqui. Não é um grupo uníssono. Não é um grupo fechadinho, que todo mundo obedece. Tem uns malucos aqui que, meu, querem fazer um atentado. Ó, não, como foi feito em Buenos Aires. Vai atrapalhar os bons negócios. Pô, não, segura aí e tal. Vazou, chegou. Desarticularam, aparentemente, essa tentativa. Só que não se iludam. O Hezbollah e o Hamas têm presença no estado de São Paulo forte. A presença maior é na tríplice fronteira, né? Em Foz do Iguaçu. Lá é muito forte mesmo. Agora, todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é. São recebidos pelas... São recebidos em Brasília, são recebidos pelo governador do estado de São Paulo. Tem o que discutir. Esse é o Brasil. Saiba o que é o Brasil. Ai, meu Deus, tem narcotráfico. Será que tem alguma autoridade envolvida? Bicho, hoje, o Brasil é um país sujo. Aonde, se você parar num aeroporto brasileiro, a chance de colocarem cocaína na sua mala, sem você saber, chegar no país, abrirem, tem cocaína, e você ir parar na polícia, até você explicar que, pô, abriram, vim do Brasil, é um país sujo, tem muito narcotraficante, as autoridades estão envolvidas, isso foi feito dentro do aeroporto, polícia federal, tudo. Cara, é isso que virou o Brasil. É um país onde você falou, o fluxo de dinheiro é vindo do Brasil, é sujo. Ficou muito sujo. O Brasil está muito sujo. Não está pouco. Você vai exportar contêiner de soja, vai exportar contêiner de minério de ferro, vai exportar contêiner de produto manufaturado brasileiro, café em pó, qualquer coisa, vai droga junto. Esse do avião não é o principal, não é o grosso. Você não abastece o mercado consumidor de cocaína, da Europa, da Ásia, do mundo inteiro. Não se planta cocaína, coca, folha de coca, não se planta folha de coca na África. Vem tudo dos Andes. Só que eles não têm a logística, a estrutura. A Bolívia não consegue exportar cocaína de avião. Ah, por que não consegue? Primeiro que é difícil. Na altitude é mais difícil voar. Helicóptero, é mais difícil. Mas a escala é muito grande. Não dá para exportar cocaína pelo Chile, que o Chile é um país que tem um pouco mais de controle. Então vem pelo Brasil. É o caminho mais próximo. É o caminho mais perto. Colômbia, o que vai para os Estados Unidos vai lá para cima. Mas o que vem para a Europa da droga colombiana, é São Paulo. Desce para São Paulo. Peru? São Paulo. É isso que o Brasil se transformou. Porque além de tudo, como o Brasil tem uma balança comercial muito grande, o Brasil exporta muito. É fácil, exporta volumes. O Brasil não exporta muitos bilhões de dólares em joias ou em relógios. É um volume pequeno, pelo valor. O Brasil exporta valores grandes de produtos baratos. Então a quantidade que vai é muito grande. Como a quantidade que vai é muito grande, é fácil esconder a droga no meio dos contêineres. Agora, evidentemente, para fazer isso, nessa escala que hoje a gente chegou, tem que ter autoridade envolvida. Esse que é o Brasil. Me fala que eu estou errado. Fala que eu estou com uma perspectiva meio negativa. Fala para mim que o paradigma de mulher brasileira não é a Anitta. Fala para mim que o paradigma de jovem, de sucesso no Brasil, não é o Neymar. Mostra para mim que eu estou errado. Eu queria trazer um último assunto antes da gente... Dois últimos assuntos antes da gente ir para as perguntas, comentários. A questão que o Paulo Inés está trazendo já há algum tempo, que talvez a gente já esteja defasado em mudar um pouco a abordagem analítica de Foro de São Paulo, bate sempre na mesma tecla. O professor Olavo foi brilhante, descreveu com grande antecedência o Foro de São Paulo, os impactos dele. O Foro de São Paulo hoje é centralizado na mão do Lula. Lula é um pouco dos herdeiros ali da família Castro, né? Mas grande parte é PT, Lula, esse pessoal aqui do... E aí tem os sócios minoritários, né? Só que por incrível que... E eles têm agenda de demoníaca deles. Eles querem fazer todo o mal possível e está lá. Eles continuam fazendo. Só que a China tem uma outra agenda e hoje ela está em choque. Esse pessoal do Foro de São Paulo não quer ser uma colônia total da China. Eles querem mandar aqui no pedaço, topa fazer comércio, mas impede igualdade. E está tendo uma mudança na forma e no comportamento do Foro de São Paulo. Não é a mesma coisa. Eu discordo de alguns pontos do Paulo Inés. O Paulo Inés está trazendo uma abordagem que eu acho pertinente a gente discutir. Discordo da visão que não existe mais comunismo. Eu acho que o comunismo se reinventa, ele se adapta. Mantém o cerne, que é um cerne totalitário. O indivíduo não vale nada. Mas é... Eu acho que vale a pena trazer essa discussão, porque achei pertinente essa abordagem. Por último, falar de mercados. O câmbio tinha dado essa descolada, esse susto e tal, voltou. Vejam se eu acertei ou não no Weintraub-Sink-Filter anterior. Voltou para baixo de R$4,90, foi bater R$4,87. Eu acho que vai fazer fundo duplo de novo. Vai fazer fundo duplo, né? Vai bater R$4,72. Havia falado aqui, pode buscar o R$4,72, que é o fundo duplo. Só que, eu acho que se chegar abaixo de R$4,80... Não espero bater R$4,72. Começa a montar a posição R$4,80, R$4,78, R$4,79. Vai montando a posição, comprando dólar. Por quê? Porque tem muita coisa errada, entendeu? A balança comercial é forte, as contas públicas não são tão ruins, vai ter investimento direto, mas é... É muito errado. É um país que a gente está dividido entre o bolso-leprismo e o petismo, cara. Não tem como dar certo. É um país que as pessoas falam que o Tarcísio é um cara legal. Não tem como dar certo. É um país onde um estado como o de São Paulo elegeu o astronauta, cara. Não tem como dar certo. Então, vamos acompanhar R$4,72. Eu acho que pode dar um ponto. O Brasil não está desmanchando. Quem está falando isso não sou eu. É o preço dos ativos. A bolsa, que eu não vou comprar. Esquece. Estou fora. Com esses malucos que estão aí, que vão conduzir o Brasil, não dá para dialogar. É gente muito vorace. É uma nuvem de gafanhotos. Gafanhotos. Mas a bolsa subiu. Aí foi 120 mil pontos. 20% acima do que estava na época do Bolsonaro. O câmbio está R$4,90. Chegou a R$5,80 com Bolsonaro e Paulo Guedes. Então, assim, contra fatos não tem argumentos. As pessoas que fazem conta, analisam, falam, não. PT é uma porcaria, PT é um lixo, PT é irresponsável. O pessoal foi preso por corrupção. Mas eles conseguem ser menos nocivos, menos destrutivos do que Bolsonaro e Paulo Guedes. É isso. O preço do ativo. Acabou. Não tem o que discutir. Ah, por que isso, Abraão? Porque Bolsonaro e Paulo Guedes entregaram tudo para o Centrão para passar o fundão eleitoral. E o Lula? Ele vai entregar as coisas para o Centrão para passar uma reforma tributária. E aí vai fazer um monte de outros negócios e tal. Mas, sabe, entre o fundão eleitoral que arrebenta com o fiscal, puro e simplesmente, e o tributário, que aumenta o imposto em cima da classe média, mas mantém as contas andando, para o investidor de fora que não mora no Brasil e não vai pagar esse imposto, o Brasil fica melhor. E para você que está aí no Brasil? Você está lascado de qualquer jeito, com Bolsonaro ou com Lula. Nem sai de casa para votar. Se for essa alternativa, Tarcísio ou Haddad, nem sai de casa para votar. Dólar já falei, Bovespa já falei. Deixa eu falar mais uma coisa de dólar. Goldman Sachs. Goldman Sachs é um dos maiores bancos mundiais. Não em termos de volume, em termos de posicionamento, de grau de acerto. É uma referência. Goldman Sachs. E eles acabaram de soltar hoje um relatório falando, em três meses o real vai estar em R$ 4,80 e em 12 meses em R$ 4,60. Então, você cria um pano de fundo, uma discussão para as pessoas. Por quê? A balança comercial, reforma tributária, tudo isso que eu venho falando. Você cria uma argumentação para as pessoas acreditarem que o real pode bater em R$ 4,60 daqui a 12 meses. Se ele vai bater R$ 4,60 daqui a 12 meses e ainda tem o juro, se eu fico comprado em real e deixo o meu dinheiro aplicado no Brasil, eu ganho 10% a mais de juros do que se eu fizer isso nos Estados Unidos. Então, todo mês, 1% a mais que vem para o meu bolso. Pouco menos, vai? Mas vem, tipo, chora todo mês um cascalho. Na prática, é como se você tiver comprado a R$ 4,90, daqui outro mês a R$ 4,95, depois a R$ 5,00. Todo mês é 1% que vai entrando no seu... É por isso que pode bater R$ 4,72, porque tem Goiá abaixando que vai para R$ 4,60 e que o Lula não vai enfiar os pés pelas mãos e não vai fazer um monte de porcaria. Por isso que bate. Quando bate R$ 4,72, tem gente comprando porque acha que vai subir para R$ 5,00. Mas tem gente vendendo o dólar porque acha que o câmbio, o real, vai se valorizar para R$ 4,60. Por isso que fica no R$ 4,72. Tem gente comprando e vendendo nesse patamar. E aí, com a Goldman Sachs, que é o nome de peso, você cria um ambiente para convencer os idiotas a venderem o dólar para mim a R$ 4,72. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver uma dúvida, me pregunte. Teve uma moça que mandou uma pergunta por e-mail, ainda não tive tempo de responder. Como ela faria para comprar dólar? Ela falou, vou numa casa de câmbio e compro. Não, né? Você vai deixar o dinheiro em casa, trancado, não rende juros. Dê um pouquinho de dólar e ninguém pode saber que você tem, hein? Se não, vão roubar ou vão pedir emprestado. E aí, nunca mais você vai ver esse dólar. É um dinheiro que você tem que deixar escondido e ninguém pode. Ao longo da vida, as pessoas vão tentar pegar o seu dinheiro. Pessoas próximas de você, numa emergência, vão tentar pegar o dinheiro que você tem guardado. Escreve o que eu estou falando. Você trabalhou, você se preparou, você conseguiu juntar R$ 5 mil, ou R$ 2 mil. E aí, você fala assim, eu vou seguir aqui. O Abrão falou do dólar. Quer saber? Eu vou comprar R$ 400. Cara, se as pessoas souberem que você tem R$ 400, vão entrar na sua casa para te roubar. Ou, parente vai entrar e falar, olha, o meu sobrinho está precisando, você tem que dar para a sua tia. Todo mundo tem uma tia louca, todo mundo tem um avô meio cachaceiro, todo mundo tem. Algum parente que vai encostar e vai pedir. Então, você tem que ir quietinho. Fica quieto. Não fala para ninguém. Se você tiver coragem de falar para a tia, não vou dar o dinheiro. Daí ela vai pressionar a tua mãe, vai encher a paçoca da tua mãe, para você dar o dinheiro para ela, para ela entregar para o primo dela, sei lá o quê, que vai viajar para a Disney. Ele vai te devolver, nunca mais você vai ver o dinheiro. Então, assim, você vai comprar o dólar, em espécie, físico, é difícil. Pô, Abrão, mas eu sou pobre, como eu faço? É difícil. Eu não tenho todas as respostas. Se você tiver um pouco mais de dinheiro, abre uma conta no exterior e remete legalmente o dinheiro para o exterior. Que tal o Bradesco? Abre uma conta no exterior, manda 5 mil dólares, 3 mil dólares para o exterior. Entendeu? Aplica o dinheirinho numa coisinha e fica rendendo um jurinho. Esse é o correto. Vai à sua agência do banco, pergunta, como eu abro uma conta no exterior? Eles vão te explicar todo o caminho das pedras. Você remete o dinheiro para o exterior, 3 mil dólares, e deixa o dinheiro aplicado lá. Se um dia você precisar, você traz de volta. Demora um pouco mais para trazer de volta, não é para pum. Tem que pagar IOF, tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa. Aí até mais uma justificativa para caso alguém venha pedir dinheiro emprestado para você e falar, não deu, eu segui o conselho daquele cara lá, aquele Abraão Weintraub, que, meu, ele só faz, ele só apronta aquele cara. Eu segui o conselho dele e eu comprei dólar. O dinheiro está lá fora. Eu não tenho nem como trazer o dinheiro de volta para cá. Vou ter que esperar um dia ir para fora para sacar esse dinheiro. Não precisa, você pode trazer o dinheiro. Mas é, você mantém o dinheiro longe desse bando de pessoas que vão ficar olhando para a sua reservazinha financeira para pegar. Tá? Então, a minha sugestão é vá à agência, Caixa Econômica não adianta, eu já fui, quando eu fui sacar o meu fundo de garantia da Caixa Federal, é um inferno, porque lá não presta. Caixa Federal não adianta, ainda está na mão do Centrão. Banco do Brasil, pega, abre lá no Bradesco, no Itaú, manda o dinheiro para fora, abre uma continha lá no exterior e é isso. não tem muito mais. Tá bom? Ou uma conta, ou uma conta eletrônica num banco americano, até 250 mil dólares, se o banco quebrar, você recebe, você é ressarcido. Então, abre uma continha, eletrônica, manda o dinheiro da sua conta do Bradesco, o Bank of, vai entrar o Brother, sei lá, deve ter um banco aí, qualquer, eletrônico. Manda, deixa aí, num banco americano, aqui em território americano, em dólares. o Brasil virou uma grande, um grande cocô, mas tem que deixar aplicado o dinheiro. Você deixa o, você deixa o dinheiro aplicado, ele vai rendendo o juro, passa cinco anos, se você aplicar a 10%, pô, você quase que dobra o valor, porque é juro composto, é 10 sobre 10, sobre 10, sobre 10, quase dobra não, vai chegar quase a 70% de juro, 65%, é bastante. Se você deixar ele parado, ele fica lá paradão, olhando para você, então você aplica esse dinheirinho, vai rendendo o jurinho, hoje com as plataformas, eletrônicas internacionais, não tem muito mistério, toma cuidado para não ser enganado, leia o contratinho, quando se assinar, está tudo certo, está tudo bonitinho, se aprontar, vai ser processo, tá bom? Feriadão, peguei, vim pescar um peixinho, aqui ó, acabei de pegar, só que por enquanto, só peixe pequenininho, vamos ver se mais para frente, a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão, e refletindo, cada peixe a sua isca, pode pegar bolsonarista, aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira, vai entrar o Bicent Filtro, novo horário, às 8 horas, a gente se vê lá, abraço! e aí Tchau, tchau, tchau!